Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio de Cities Skylines Galera, exatamente mais um episódio aí da nossa série maravilhosa Pessoal, essa é a nossa cidade atual nesse mapa maravilhoso aqui da DLC Sunset Harbor Beleza galera, estamos usando aqui o mod do CSR E galera, hoje a gente vai expandir a nossa cidade Eu confesso pra vocês, deixa eu até dar uma dica pra vocês Que eu tava olhando aqui essa cidade no off, né? Porque é assim que funciona galera A gente sempre antes de começar a gravar, olha a cidade e pensa o que eu vou fazer nela hoje E eu tava estudando aqui e vendo e tal E galera, basicamente, aonde que a gente vai agora? Nos últimos episódios aí de Cities Skylines A gente expandiu nossa cidade, esse lado de cá Cheio de residências, comércio E pro lado de cá, a gente fez essa bela indústria aqui A gente já colocou foco aí em indústria florestal A gente tá aqui agora com 85% de fluxo de tráfego Tá muito bom, mas é bom lembrar também que a cidade tá pequena, né galera? Então, óbvio, não vai pesar tanto aqui É... e hoje eu trouxe... vou trazer uma coisa pra gente fazer muito legal Que envolve o mod CSR e envolve o gerenciamento urbano Que é essa avenida principal aqui Galera, antes de mais nada, eu queria tá pedindo pra vocês estarem deixando aquele like marotão aí no vídeo Pra tá apoiando a série, pra tá fortalecendo E se inscreva no canal se você for novo Porque tem vídeos novos todos os dias, beleza? E galera, o negócio é o seguinte Como vocês podem observar, essa avenida principal aqui, ó Ela é a que abastece a nossa cidade, né? Ela é onde a gente recebe todas as pessoas, caminhões e tudo mais Qual que é a chance disso dar problema gigantesca, tá? Geralmente quando a gente começa uma cidade, a gente começa puxando a avenida, né galera? Puxa a avenida principal e começa a criar Tá até bugadinho aqui, mas a gente já vai destruir e eu vou explicar o porquê É... pra que lado a gente vai correr agora, pessoal? A gente tem esse lado aqui da área Que dá pra gente construir nele, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó Esse é o nosso quadrante atual A gente tem esse lado de cá e a gente tem aqui Só que agora a gente vai crescer pra este lado aqui, certo, pessoal? Certo Só que qual que é o problema? Eu poderia muito bem puxar aqui, ó Uma avenida principal e continuar a criação da cidade Só que a gente vai ter um problema se a gente fizer isso Por quê? Por enquanto, essa avenida principal, ela tá suportando o tráfego Que é só dessa galera aqui, ó Por enquanto tá suportando São poucas pessoas que tão aqui, certo? Então, quando a gente construir pra cá Que a área eu acho que até é bem maior do que do lado esquerdo A gente vai ter mais casas, mais residências, vai ter mais tudo E aí a chance da gente ter problema com isso De ter um tráfego aqui pesadíssimo E travar essa avenida principal Vai ser grande, pessoal Então o que que eu pensei em fazer, tá? É, isso aqui vai envolver destruição Então a gente vai destruir aqui Só que a gente vai precisar trazer uma avenida principal pro lado de cá Vamos começar a destruir aqui, ó Vocês vão entender Vou destruir aqui Acho que só ali tá bom Essas casas aqui Deixa eu tirar aqui a... Como que é? O loteamento aqui Pra galera não se mudar enquanto eu estiver construindo Não vai acontecer nada do tipo Beleza Acho que é isso Destruir essa rua aqui também Vai pra ficar tranquilo aqui pra mim Aqui Tá Então essa brigada de incêndio ficou sem nada Eu vou pôr ela por enquanto aqui E isso daqui Vou colocar pra cá Vai Beleza Então galera, o que que a gente vai fazer? Opa, não é aqui que eu pego a estrada É no CSUR CSUR Deixa eu pegar aqui, ó A gente tá fazendo 2323 Ah, galera Eu descobri o porquê que quando eu coloco Por exemplo, esses serviços públicos Nessas avenidas do CSUR Ele fica falando que não tá conectado com a estrada Na verdade Eu tava criando essas avenidas Com isso daqui bloqueado Que não permite nem pedestre E nem ciclista E aí Ele não cria a calçada Ele só cria a rua E era esse o problema Então quando a gente cria com O ciclista podendo passar Né? Com calçada, no caso A gente consegue ter É... O serviço público lá Deixa eu pegar aqui Tudo certo? Certo, então é isso Não vou construir tão de estante aqui Beleza Por enquanto é isso E o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pontezinha aqui, ó Então, quem entrar aqui, ó Na cidade Por essa avenida principal Vai atravessar uma ponte Que vai cair aqui do outro lado E ele vai ter a opção De virar pro lado direito Entendeu, galera? A grande sacada disso daqui Que eu vou fazer É que a gente vai separar A galera que tá nessa avenida principal aqui Fazendo o cruzamento, né? A gente vai fazer essa separação Então, ó Vou começar aqui Colocar... 10 metros Aí, acho que 10 metros tá bom Vou colocar o CTRL A aqui Galera, a única coisa aí, ó Que eu quero que vocês não reparem É que essa ponte do CSUR Ela é meio bugada Meio não Ela é muito bugada E eu não sei por enquanto Eu não sei como resolver isso Mas, logo eu vou saber Então, quando eu souber Eu conserto ela, tá? O pilar fica fora, tá vendo? Mas, logo eu resolvo isso daí Deixa eu ver aqui Deixa eu cancelar essa rua aqui Ah, é por causa da rua, mano A rua do nativo, né, galera? Que essa rua aqui, ó Da... Da residência e tal Ela é do nativo Ela tá bugando a rua do CSUR Então, eu até vi alguns vídeos aí Essa semana E é normal esses bugs aqui Acontecer Por isso que a gente precisa Deixar de usar as ruas do nativo E usar mais o do CSUR Beleza, ó Prontinho Galera, eu vou construir por aqui Eu vou acelerar o vídeo Porque isso daqui vai demorar E daqui a pouco eu volto, beleza? Tamo junto e vamos lá Tchau 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 Bom, galera Terminamos aqui Galera Demorou Faz 48 minutos que eu tô gravando Olha só como que ficou, galera É, bom Eu Vocês viram que aí no finalzinho Eu fiquei Tentando tirar essas barreiras de som aqui É, dessa Dessa rua Dessa daqui Não consegui Depois eu vou fazer no off Não queria perder muito tempo Pra gente poder Tentar expandir um pouco aqui ainda Nesse vídeo Mas olha como que ficou, galera Basicamente Quem entrar na cidade Vai ter a opção, né De seguir Lá pra frente Então Inclusive Deixa eu só ver uma coisa Será que ficou muito alto Essa ponte, mano Deixa eu ver aqui, ó Agora que eu já tô manjando um pouco mais Dos parangolé Aí, ó Eu acho que agora tá de boa Não interferiu muito aqui, não Ainda tá dando a altura certinho Então, beleza, galera Olha como que ficou Então, basicamente Vamos lá Vamos fazer um simulation aqui, ó Quem entrar na cidade Quiser ir pra este lado de cá O cara vai ter que subir Essa ponte aqui Ele vai cair lá do outro lado Né? Deste lado de cá Eu destruí bastante coisa aqui Então falta eu conectar algumas ruas Desse lado aqui Já vai ter Alguns cruzamentos e tal Mas Ele vai poder Seguir aqui Pela avenida e tal Até porque É uma avenida grande Então O limite de velocidade É maior Inclusive, tá? É Mas O que é O mais da hora aqui Que é o que a gente Tava bastante preocupado É o seguinte Se o cara quiser ir Pro lado de lá No formato que tava antes Ele pegaria essa rua aqui Só que logo de cara Aqui nesse exato momento Ia ter um cruzamento Dessa avenida Que tá lá do outro lado Dessa avenida aqui, ó Com essa daqui Que passa Aqui embaixo, né? Passava embaixo A gente tirou Agora não acontece mais isso Agora ele pega Essa Essa lateralzinha aqui E já cai na avenida Principal também E quem tá deste lado Da cidade Pode sim Ir pro outro lado Por meio Dessa avenida Que tá passando Por baixo da ponte Sem atrapalhar Sem cruzar Com quem tá entrando Na cidade, galera Olha só Que beleza Como que ficou Eu Mano Eu curti Essa Modificação Achei que ficou Muito legal, mano Na moral Foi muito bom Demorou bastante, mano Demorou Demorou Cê é louco 40 minutos, véi 40 minutos é bastante coisa, galera Só que Mano Parando pra pensar Também Eu ganhei Uma experiênciazinha Boa Com o CSUR Não sei se vocês viram Mas Tanto essa Ruazinha aqui Quanto essa Elas estavam muito Quadradas, né? Eu não tava Com tanto jeito Pra fazer Essa curvinha Só que Nesse daqui Já ficou perfeito Nesse outro Eu consegui fazer Bem também Aí eu falei Ah, vou quebrar logo E vamos que vamos, né? E deu certo, galera Deixa eu fazer Uma coisa aqui, ó É... Deixa eu pegar aqui Que agora é a rua Nativa, né? A rua do jogo mesmo Que a gente tá usando aqui Ah, deixa eu ver Acho que eu vou trazer Essa rua até aqui Vou ligar aqui Tá bom Cara, eu nem sei mais, mano Se eu Se eu Se eu crio o cruzamento Se eu faço a rua ali É... Batendo com a avenida Principal Ou não faço nada Ah, vou Tentar usar o máximo De... Eu acho que eu não vou fazer Não, galera Eu acho que eu vou deixar Desse jeito que tá aqui, ó Ah... O que que vocês acham, pessoal? Deixa na descrição aí Pra eu tá sabendo O que que vocês Acharam Dessa Dessa modificação Beleza? Vou pegar Colocar aqui, ó As residenciazinhas Aqui eu vou pôr mais comércio Fechou, mano Depois a gente pode pegar Essa partezinha Colocar umas arvorezinhas aí Pra poder ficar bonito Né, galera? Bom, então fechou Então o que que dá pra gente fazer agora? Pegar essa avenida E trazer ela Pro lado de cá Certo? É... Eu acho que eu vou tentar Repetir Mais ou menos O que a gente tem aqui, ó A gente tem uma rotatória Ali no meio E aquela rotatória Se a gente tiver uma por aqui Assim, mais ou menos A gente consegue dividir também, né, pessoal? Divide pro lado de cá Divide pro lado de cá E futuramente Quando a gente desbloquear aqui Se bem que aqui Não tem mais nada, né? Deixa eu falar pra vocês Uma ideia que eu tô, ó Aquela parte ali É bem grande, galera, ó Essa área aqui, ó Muito grande Daria pra gente fazer o quê? Pegar essa avenida Principal aqui E quebrar essa curva Sei lá Aqui a gente vê o que que a gente faz Provavelmente Teria que fazer alguma coisa aqui Pra tá cruzando, né? É... Sei lá Mais ou menos Tipo isso daqui Só que esse aqui ficou grande, né? A gente vê alguma coisa Pra esse lado de cá E atravessa E aí o bom Seria que a gente já usa Uma avenida aqui só, né? E já consegue fazer Essa conexão, pessoal Só que a gente teria que Ligar essa avenida principal Com esse bairro aqui Porque também Se vocês pararem pra pensar O que liga este lado da cidade Com a avenida principal A única coisa Agora É aqui Então a gente teria que tá Fazendo alguma coisa Nessa ponta Beleza? Vamos trazer aqui, ó Opa Pessoal Vai deixando o seu like aí Se inscrevendo no canal Tamo junto Muito obrigado Todo mundo que tá assistindo Que tá fortalecendo Obrigadão mesmo Ó Cadê, mano? Cadê o nó, véi? Beleza Pronto Fechou Agora eu vou pegar aqui Dois, três Dois, três Duplicado Vou pegar isso aqui Cara, eu não vou destruir Essa pedra Eu vou deixar ela aí Porque faz parte da cidade Certo? Bom, então Eu acho que por aqui A gente poderia ter Uma rotatória, pessoal Um pouquinho até antes Talvez aqui, ó Exatamente nesse ponto Pra poder distribuir Entre essa parte aqui O que vocês acharam, pessoal? Vocês curtiram? Deixa aí nos comentários Pessoal, tamo junto Muito obrigado A todos que assistiram Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Tamo junto Muito obrigado Valeu E eu fui